Meu nome é Evelyn, eu tenho 18 anos e estudo na escola Frei Damião. Pra mim o mundo era muito maravilhoso. Daí, tipo, quando aconteceu o bullying em si, assim, pela primeira vez na minha vida, eu me fechei bastante e era bem desconfortável. Só comecei, tipo, ah, escola não faz diferença, então ninguém se importa, então vou pra dia. Fiquei com bastante receio de entrar na escola de novo, com pessoas novas, você conhecer tudo de novo, já ali o Frei, ele é diferente. Quando eu me sinto mal, eu vou pra escola, porque eu sei que lá tem pessoas que se importam comigo. Teve uma vez que eu fiquei cinco dias sem ir pra aula. Falaram assim, ah, tu não tá indo pra escola, tua diretora acabou de vir aqui te buscar pra ir pra aula. Foi na minha casa, a diretora Lara. Mas depois dessa atitude que ela teve, eu percebi que realmente tinha alguém que tava ali por mim. Me sinto acolhida, se tornaram minha família, basicamente. A pessoa, quando ela se sente amada, ela consegue transformar. Então a nossa escola, ela tem que acolher, ela tem que mostrar que é importante o conhecimento, mas é importante também valorizar a sua história. Quando ela chegou, ela já tinha todo aquele jeitinho carinhoso, assim, aquele olhazinho, né, cativante. Ela ocupava muito tempo com o trabalho e chegava muito cansada. Ela tava faltando. Eu conversei com a família, falei, olha, eu preciso que a Evelyn volte pra escola. Ela tá jogando fora a maior chance da vida dela. Eu não vou desistir de ti. Você é uma menina muito amada por todos nós aqui na escola. E jamais perca a sua essência. Dá pra ver muito que eles se importam com a gente. Eu sinto bem acolhida. Aqui é bem aconchegante. E doom... E comigo... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto